Hoje em dia com milhares de smartphones espalhados por todo lugar dificilmente alguma coisa deixa de ser registrada e a internet sempre tem espaço para mais uma publicação muitas vezes essas gravações ajudam, mas nem sempre e no vídeo de hoje você vai ver 6 momentos intrigantes registrados dentro das igrejas E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e é sempre um prazer imenso ter você aqui Se você está chegando aqui no canal agora já se inscreva e deixe o seu like nesse vídeo porque isso ajuda demais no crescimento do canal E eu quero deixar bem claro para você que o intuito desse vídeo não é denegrir e nem defamar a igreja Agora que você já sabe disso, bora para o vídeo E em primeiro lugar, demorou mas foi curada Uma senhora viciada em cigarro há mais de 30 anos não aguentava mais e resolveu pedir orações e foi liberta Marisa, qual que é o seu problema? É o vício do cigarro Você fuma há quantos anos? Uns 35 anos que eu fumo 35 anos que eu fumo Deus, passa uma esponja agora na mente dessa mulher E ela nunca mais vai se lembrar que um dia ela foi viciada Eu ordeno, todo espírito imundo, demônio desgraçado Pega agora todo vício que é teu Em nome de Jesus eu ordeno, sai agora Olha para as pessoas Respira fundo Eu tenho controle do que está acontecendo, viu minha filha Como é que é seu nome? Marisa Marisa, fala para mim, você é viciada no cigarro? Sou, 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 sou É viciada no cigarro Você é viciada na bebida alcoólica? Sou É? Fecha os olhos, vira para mim Eu expulsei o espírito malique, fecha os olhos, concentra Eu ministro agora um são de Manassés O milagre de Manassés na vida dessa mulher E esta mulher agora recebe a mão de Deus apagando da memória dela Que um dia ela foi viciada Essa mulher nunca mais vai se lembrar que um dia foi viciada Nunca mais Essa mulher vai declarar para a glória de Deus Que ela nunca foi viciada Marisa, eu peço agora, Deus vivo Passe uma esponja com o sangue do cordeiro E apague da mente dessa mulher Que um dia ela foi viciada Em nome de Jesus Amém Amém Olha para eles, como é que é seu nome? Marisa Marisa, você algum dia na sua vida foi viciada no cigarro? Eu não Viu? Você disse aqui que você era viciada no cigarro 35 anos É? E você disse agora que você nunca foi viciada Comei Na minha vida Nunca fui nunca Nunca comei E não é que deu certo? A senhora sequer lembra que um dia fumou Bandido tenta matar pastor Nesse vídeo você vai ver um rapaz entrando dentro da igreja com uma fata Segundo os relatos, seria para matar o pastor da igreja Mas o surpreendente aconteceu Poder terminar nossos dias com Cristo Ou estar listos para quando o Senhor Jesus Cristo nos chame a sua presença Levantando a sua igreja aqui de na terra E conheceréis a verdade E a verdade os fará livres A quanto nos ha hecho livres o Senhor? Hay poder no nome de Jesus 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 É meu amigo, bem que diz Hay daquele que tocar no ungido do Senhor Curado da cabeça, mas da língua nem tanto Esse homem foi curado de uma terrível dor de cabeça E na hora de dar o testemunho Veja o que ele diz Cadê a dor de cabeça? Saiu Quente Cadê a dor de cabeça? Saiu Quente Cadê a dor de cabeça? Saiu Quente Às vezes em momentos de felicidade falamos pelos cotovelos Travesseiro à base de laxante Essa senhora sofria de prisão de ventre desde criança Mas ela foi curada e resolveu compartilhar com a igreja A senhora desde criança Que sofria de prisão de ventre E passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro Sem ir no banheiro A senhora não tinha... Bom, ir no banheiro eu ia, né? Sentava lá no sanitário Ficava horas e horas E dizia Meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu Não é o problema Será que eu vou viver desse jeito pro resto da minha vida? Meu Deus, tem misericórdia de mim Pessoal, eu nunca tive inveja de nada na minha vida Eu nunca tive, Deus sabe Mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada Dizia assim Acabei de dar uma bela de uma cagada Eu tinha Eu disse assim, meu Deus Se esse travesseiro tem um são Desse senhor é fiel, como diz aqui Eu sei que eu vou... Eu na hora desse eu vou cagar, por quê? Essa é a felicidade de alguém que a partir de hoje Vai fazer suas necessidades regularmente Amanhã eu vou cagar, se Deus quiser Ressuscitando o defunto Um pastor africano divulgou um vídeo onde um homem é ressuscitado dentro de um caixão Elio, 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 Elio Elio Jesus Lift your hands Lift your hands I like a la massa My good God Baraba Sata Massa Zete Onde está a ser? 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 E não foi só o fato do rapaz acordar com a boca aberta que chamou a atenção do mundo. Após a repercussão do vídeo, começaram a investigar o suposto milagre. A funerária responsável por deixar o corpo na igreja disse que foi enganada. Algumas pessoas dizem que o rapaz que ressuscitou trabalhava como cinegrafista para o próprio pastor. E você, o que acha dessa história? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. No próximo vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Já compartilhe aí para todos os seus amigos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, onde você preferir. Sempre deixo dicas aqui no canal de como trabalhar através da internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma conferida, quem sabe pode te ajudar. Até o próximo vídeo, é nóis!